Fala galera, beleza? Aqui fala aqui é o Twister, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje vai ser um vídeo diferente galera, um pouco fora dos jogos que eu trago, né? Muita gente me pediu pra estar refazendo o vídeo sobre o Shenshin Impact, que é um jogo que eu inclusive jogava, eu parei de jogar. Eu fiz um vídeo que eu ensinei a mapear o controle, né? Tô com controle aqui e eu ensinei a mapear através do OptoPol. Então, não aconselho, até mesmo porque eu não sabia, eu peço até desculpa aí pra quem viu esse vídeo. E muita gente me procurou falando que tava clonando o jogo, então não sabia, tá? E já tem um tempinho que eu descobri esse aplicativo aqui, tá? Esse Joyoo, é esse aqui, ó, que eu até gravei um vídeo, vou tá deixando aqui na descrição pra vocês verem o vídeo, pra ver como que instala e como que baixa. E, na minha opinião, um dos melhores aplicativos de mapeador de controle pra celular, tá? Beleza? Ele não clona o jogo, pode ficar totalmente tranquilo. Eu pesquisei a fundo. Ele só tem um pequeno defeito que, pra ativar ele, tem que ativar no computador. Tem que ter um computador, um notebook, um netbook pra tá ativando ele. Fora isso, ele é perfeito. Tá? Então, hoje eu vou tá aí mostrando pra vocês, jogadores e fãs do Genshin Impact, como tá jogando pelo controle, tá? Que é muito melhor jogar pelo controle. Não só Genshin Impact, qualquer outro jogo, é muito melhor jogar pelo controle. Primeiro é o que vocês vão ter que fazer, galera, que eu vou falar pra vocês aqui, que eu não mostrei no vídeo, que eu não gravei nesse vídeo, que eu tô deixando aqui na descrição, que é o vídeo como vocês baixarem e instalar esse aplicativo Joyoo. Então, galera, antes de mais nada, vocês vão ter que vir aqui em configurações, tá? Antes de vocês ativar esse aplicativo Joyoo, onde você está lá no seu celular, você vai fazer isso aqui que eu tô fazendo, tá? Você vai em sobre o telefone, beleza? Aí você vai aqui, ó, é versão MU. Eu tô mostrando pelo meu aparelho, que o meu aparelho é um Xiaomi, tá? Mas aí vocês pesquisem aqui no YouTube, como ativar o desenvolvedor do seu telefone, tá? Vocês vão fazer o quê? No meu caso aqui, você vai na versão Joyoo, clica várias vezes, aí já tá o quê? Eu já sou um desenvolvedor, certo? Vocês têm que ativar essa opção de desenvolvedor no telefone primeiro. Se o seu telefone for diferente, é... Mas procure isso aqui, ó. É... Sobre o telefone, versão do aparelho. Vocês clicar várias vezes até aparecer a mensagem. Você já é um desenvolvedor. Feito isso, vocês vão aqui, ó... É... Cadê, cadê? Deixa eu mostrar. É... Vocês vão... Configurações adicionais. Vocês vão ver configurações adicionais. Aí tem aqui, ó. Modo empresarial, opção do desenvolvedor. Essa opção do desenvolvedor, galera, não vai estar disponível, tá? Só vai estar disponível quando fazer esse processo que eu falei, beleza? Opção do desenvolvedor, você vai descer. Você vai aqui em depuração USB. Olha só, vocês vão deixar esses três marcados, tá? Beleza? Se você deixar só esse de cima marcado, você não vai conseguir conectar o controle. Você vai até conectar o controle. Você não vai conseguir parear o controle, tá? Então tem que deixar esses três marcados aqui. Muito importante, porque no vídeo que eu falo sobre o Joyu, eu acho que eu não falo sobre essa parte. Então muita gente me procurou e falou, Twitch, eu consigo conectar o controle, mas não estou conseguindo mapear. Então para você mapear, você tem que ter essa opção, tem que marcar essas três opções aqui, ó. Depuração USB, instalar USB, depuração USB, configuração de segurança. Vai aparecer várias mensagens perguntando se realmente você quer fazer isso. Pode fazer, tá? Pode fazer. Na verdade, tem que fazer para poder ativar o controle. Feito isso, galera, o que nós vamos fazer? Nós vamos ativar o controle. Você vai ligar o seu Bluetooth. O meu já está ligado. Vou entrar aqui no Joyu e vou ligar o controle, ó. Na hora que ele conectar, aqui vai ficar vermelho. Olha lá, vermelho, conectou, tá vendo? Conectou, aí vocês vão entrar no jogo. Vai entrar no jogo. Aqui pode dar um OK. Isso aqui é no Joyu. Agora está abrindo o jogo, né? Gente, Impact. Essa janelinha aqui, ó. Isso aqui é para a gente configurar o controle, tá? Mas calma, não é agora. Estou mostrando para vocês aqui. Eu estou no controle, tá? Eu estou gravando dois celulares, galera, para mostrar para vocês. Para depois alguém vir falar. Ah, é porque você não filmou. Você gravou no celular, não sei o quê. Então, está aqui, ó. Estou no celular. Não tem fio conectado. É via Bluetooth. E está aqui, ó. Não está funcionando. Não está funcionando. Não está funcionando. Certo? Beleza? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa tela aqui. Essa que vocês estão vendo aqui. Essa principal. Vou diminuir ela. E vou para essa tela aqui para mostrar para vocês como a gente vai estar configurando o Genshin Impact. Bom, galera. Beleza? Voltei para a tela aqui do que eu estou jogando agora. Ó. Vocês podem ver que eu não estou conectado. Não está conectado. Aperto todos os botões do controle e não está funcionando. O que nós vamos fazer? Está vendo aqui? Essa opção aqui. Aqui, ó. Está vendo essa opção aqui em cima aqui? Você vai clicar nessa opçãozinha aqui, ó. Você vai clicar nela. Vai clicar nessa primeira opção. Que tem um mapa. Aqui, ó. O controlezinho. Aí já vai aparecer esse mapeador aqui, tá? Então, vamos lá, galera. Nós vamos colocar primeiro o analógico esquerdo, que é o L. Clica nele aqui, ó. Mas quando você clicar, vai aparecer essa opção aqui, ó. Se você colocar aumentar, está vendo? A bola lá atrás, o analógico, ele vai subir. Ele vai aumentar, ó. Ó, está vendo? Pegou a tela toda. Não queremos que pegue a tela toda. Diminui o máximo. Diminui o máximo. Certo. Vamos botar um confirma aqui. Pega o analógico aqui, ó. Coloca ele aqui. Eu tenho que botar certinho, tá, galera? Certinho. Vamos fazer um teste aqui, ver se ficou legal. Confirma, ó. Ó. Ó, está vendo? Já começou a funcionar, só que não está 100%, está vendo? O que nós vamos fazer? Clica em cima dele. Volta aqui. Volta no atalho do jogo. Clica no mapinha. Aqui, ó. Nós vamos clicar aqui, ó. Ó, está vendo? Vamos aumentar um pouquinho. Só um pouquinho. Aí, está bom. Pode deixar aqui, ó. Só diminuir aqui, ó. Vamos deixar em 170. Vamos deixar em 170. Confirma. Confirma. Ó, melhorou. Está vendo, galera? Olha como que ficou top. Está vendo só? Olha como que ficou top. Está vendo? Tem que ir configurando, certo? O analógico esquerdo já está funcionando perfeitamente, ó. Está funcionando perfeitamente. Está top. Não tem mais nada que mexer aqui. Agora, vamos colocar aqui os comandos. Depois, eu coloco movimentar a câmera. Mesma coisa. Clica aqui no atalho. Ó, primeira opção aqui, ó. Onde tem o desenho do controle. Agora, vamos colocar esse R aqui, ó. A R mesma coisa, tá? Vou botar 170 também. Tá? Beleza? Deixa eu close aqui. Bota aqui em cima aqui, ó. Bota aqui em cima. Só que deixa eu diminuir um pouquinho. Está muito... 250. Vou deixar em 100. Vou deixar assim, só para fazer um teste, ó. Confirma. Ó, está vendo? Não está legal. Não está legal, ó. Está vendo? Não está legal. Não está movimentando todo. Está vendo? Aí, tem um macete para fazer aqui, galera. Tem um macete para fazer aqui, ó. Clica aqui de novo no atalho. Controle. Certo? Aqui, ó. Essa setinha para cima. Clica nele aqui, ó. Vamos aumentar um pouco. Vamos botar em 150. Ó, 150. Ok. Vamos ver como que ficou agora. Aí, tem que confirmar aqui se não funciona. Ó, está vendo que está travando ainda, ó. Está travando. Mas, aqui tem jeito, tá? Tem como melhorar isso aqui, ó. Está travando, está vendo? Aqui está de boa. Está de boa. Mas, aqui, ó. Não está legal o analógico direito para movimentar a câmera. Eu quero movimentar a câmera como se estivesse movimentando pela tela do celular. Está vendo? Como pela tela do celular movimenta liso. Então, vamos lá, ó. Atalho. Desenho do controle. Clica na setinha para cima aqui, ó. E clica nele aqui. Beleza. Aí, nós vamos para essa segunda opção aqui, ó. Skype. Beleza? Skype. Nós vamos colocar aqui, ó. Esses dois aqui. Coloca no máximo. Coloca no máximo os dois. Confirma. Ó, a setinha, tá? Tem que descer ela, confirmar. Ó. Olha lá, galera, ó. Está vendo? Olha lá, ó. Melhorou. Está vendo? Que top, ó. Ó. Olha lá, galera, ó. Olha só, cara. Que top. Agora, eu estou jogando perfeitamente, ó. Ó. Está vendo? Está perfeito, galera. Está vendo como que é simples? Como que é simples, ó. Estou jogando perfeitamente. Ó, show. Está vendo? Beleza. Agora, vamos configurar. Cadê? Vamos configurar agora os ataques. Mesma coisa, ó. Atalho. Controlezinho. Agora, vamos botar aqui, ó. O que nós queremos aqui? Vamos supor. Eu quero que o ataque principal seja X. Então, eu vou pegar o X aqui, arrasto o X, bota em cima aonde você quer que ele ataque. Tá? Ó. Aqui. Confirmar. Está vendo que eles sumiram? Ó. Ó. Está vendo, galera? Ó. Ó. Vamos trocar de personagem aqui. Porque esse aqui é melhor, mais leve. Ó. Ó. Está vendo? Show, né? Agora, vamos colocar o botão B. Vamos botar o botão aqui, o comando para pular. Tá? Vamos colocar o comando para pular. Atalho do Joio, controlezinho. Clica no botãozinho B. Ok. Close. Setinha para cima. Pega o botão B e coloca onde você quer. Eu quero colocar aqui no pular. Ó. Aí tem que... Está vendo essa setinha aqui? Desce ela. Confirma. Tem que confirmar, senão não funciona, tá? Ó. Ó. Estou batendo com o X e pular com o B. Está vendo? Está tudo funcionando de boas. Ó. De boa. Ok. Agora aqui, está vendo essa opção aqui de... Ele dá um correr. Ele dá uma carreira aqui, ó. Normalmente, eu gosto de colocar esse aqui. Eu gosto de colocar o LR. L1, R1. Fica aqui atrás de vocês. Eu gosto de colocar esse aqui, ó. Eu gosto de colocar esse aqui, ó. Tá? O R1. Eu gosto de colocar o R1. Então, vamos lá. Mesma coisa, ó. Atalho. Controlezinho. Agora, só que aqui, está vendo? Ele está meio... Ele está meio... É... Tem que ver qual desses aqui que é o R1. Aqui é o que eu vou ter que fazer. Vou ter que fazer um por um. Até descobrir. Porque eu não sei, galera. Eu não sei qual que é o R1 aqui. Tem RB, RT, R2. Eu vou botar o RB para ver se é ele. Ó. Closer. Aqui. RB. Vamos ver se é ele. Ó. Coloca aqui. Tem que botar direitinho, tá, galera? Ó. Colocou. Confirma. Olha. De primeira, mano. É o RB, ó. Ó. Tá funcionando, ó. Tá vendo, ó. Na pautinha, esqueci como esse jogo é bom, cara. Ó. Especial aqui. Esse especial dele aqui. Eu gosto de colocar como Y. Tá? Como Y. Então, vamos lá, ó. Atalho. Controlezinho. Clica no Y. Close. Setinha. Pega o Y aqui, ó. Coloca aqui no principal. Aqui, ó. Confirmar. Ó. E aí o especial tá funcionando, ó. Beleza? Só tem que esperar recarregar. Ó. Vai funcionar de novo, ó. Y vai soltar o especial dele, ó. Aí, tá vendo? Ó. B pula. Tá vendo? Show. O RB da carreira. É só girando pro controle, ó. Girando o mapa, ó. De boa o controle aqui, ó. Tá vendo, ó. Ó. Show de bola. Aí tem esse outro especial aqui, tá vendo? Esse outro especial aqui, só vai dar pra usar quando encher, né? Encher o... Encher esse especial aqui. Normalmente esse especial eu gosto de colocar o L1, tá? O L1. Então, a mesma coisa, ó. Atalho. Mapinha. É... Então, RB. Então, é o LB que é o L1. Close. Ó. Setinha pra cima. LB. A gente coloca aqui o LB. Tem que botar direitinho. Beleza. Aqui. Confirma. Tá? Ó. É porque, ó. Não tá funcionando porque ele não tá cheio. Quer ver? Deixa eu achar um... Tem um inimigo aqui. Vamos atacar ele aqui. Parece que eu vi um inimigo aqui, cara. Aqui. É o inimigo aqui, ó. Provavelmente eu vou atacar ele. Vai... Ó. Especial. Não encheu ainda. Deixa eu encher aqui. Só pra atacar... Atacar pra vocês. Quer achar um inimigo aqui, cara. Será que só tá com o seu... Quebrar a planta aí, enche? Não. A planta não enche, não. Ah, aquele inimigo aqui, ó. Um peito especial aqui, ó. É aqui, ó. Ó. Encheu especial. Vou pegar aqui. Vamos usar aqui pra ver. Olha lá, ó. Olha lá, galera. Tá funcionando, tá vendo? Eu usei o R1 aqui, ó. É o R1. L1. Eu usei o R1. Tá funcionando, tá vendo? Que tem que esperar encher. Aí, galera. Vocês vão... Vocês podem... É... Configurando do jeito que vocês quiserem. Tá? Vocês podem ver aqui. Eu configurei o básico. Tá? Todos os botões aqui. Já configurei, ó. Atacar. Pular. É... O R1 da carreira. Pular é o B. Atacar é o X. O especial dele. O primeiro especial é o Y. E o segundo especial é o... É o... É o L1. Só que tem que esperar encher. Tá? Aí aqui, tá vendo? Tá movimentando de boa. O analógico... É... Esquerdo. E o direito movimenta a câmera. Tá vendo? Não tem... Não tem mistério, galera. Qualquer dúvida. É só vocês votarem no vídeo. Não tem mistério. Pra tirar essas marcações aqui. É simples. Como eu falei, ó. Volta aqui. Cadê? Display. Ó. Só botar aqui, ó. Ó. Confirma. Confirma. Tá vendo a mágica? Sumiu. Sumiu todos os botões. Mas estão aqui, ó. Tá tudo funcionando. Porque não fica aparecendo. Fica aquela coisa feia, né? Tá vendo? Eu coloquei esse botão aqui, ó. Vou botar a setinha pra cima. Tá vendo que eu coloquei esse botão aqui sem querer? Se você colocar algum botão sem querer. Pra você remover esse botão é fácil. Você clica em cima dele. Segura. Vai te dar essa opção aqui, ó. Ou você copia ou você deleta. Você vai deletar ele. Tá vendo? Ok. Aqui. Confirma. Beleza. Tá vendo? Tá funcionando direitinho, ó. Tudo. 100%. Ó. Ataque. Pular. Tudo pelo controle sem fio, tá? Controle do etuf, ó. Ah, eu quero tirar esse íconezinho do controle. Tem como, galera. Tem como tirar. Você vai pegar esse íconezinho do controle aqui. Acabou de configurar o controle. Você segura nele. Arrasta aqui, ó. Tá vendo que apareceu uma opção aqui, ó. Drag here to hide. Não sei nem sei falar direito em inglês. Mas vocês entenderam, né? Tá aparecendo aqui, ó. Solta aqui, ó. Pronto. Sumiu. Tá funcionando de boa. Ah, Twitch. Mas toda vez que eu entrar no jogo, eu vou ter que fazer a configuração? Não, galera. Não precisa. Vai ser uma vez só. Já tá salvo, tá? O próprio Juyo já salvou a sua configuração. Se por acaso aparecer algum botão, algum comando diferente, você pode tá trocando, tá? Ah, Twitch. Mas como que faz pra o Juyo aparecer de novo? É simples, ó. Só você minimizar o jogo. Minimiza. Entra de novo que ele vai aparecer, tá vendo? Ele apareceu aqui, ó. Aqui pode dar um ok. Ó. Aí ele apareceu aqui bonitinho de novo aqui pra você, ó. Clicou aqui, ó. Controlezinho. E você vai tá fazendo a sua configuração como você quer. Beleza? Se você quiser fazer mais alguma configuração. Galera, muito simples. Muito melhor ajudar pelo controle, tá? Lembrando que eu vou tá deixando aqui na descrição desse vídeo o link de outro vídeo que eu ensino pra vocês baixarem esse aplicativo e tá ativando ele. Lembrando que eu falei que o único ponto negativo que esse aplicativo tem é o... É a questão de vocês estarem ativando pelo PC. Só isso. O resto é de boa. Beleza, galera? Vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa é só deixar nos comentários que eu estarei respondendo vocês. Valeu? Tamo junto, galera. Até o próximo. Fiquem com Deus. Um abraço. E fui!